É, falando novamente sobre aquela decisão lá na Câmara, uma derrota, né, do presidente da Câmara, Arturo Lira, a Câmara rejeitou mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público, o texto não alcançou por 11 votos os 308 necessários para aprovação. E sobre esse assunto vamos conversar agora com o ex-promotor de justiça e presidente do movimento do Ministério Público Democrático, Ricardo Prado. Olá, Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Prazer ter o conosco aqui. Ricardo, houve toda uma mobilização da categoria e, ao que parece, funcionou, né, Ricardo? Porque nós tivemos aí essa derrota do presidente Arturo Lira, então essa proposta foi rejeitada pelo plenário da Câmara, houve maioria, mas não necessária, portanto, para aprovação. É, você tem uma mobilização que começa com o Ministério Público, mas, na verdade, ela atinge também outras classes da sociedade, né, nós tivemos, na verdade, muitas pessoas envolvidas nesse processo, porque, diante da pandemia e do sistema atual que tem sido imposto pela presidência da Câmara, os debates têm sido muito restritos. Então, você acaba tendo que ocupar espaço, né, em todos os espaços que você tem, na mídia, na imprensa, conversando com as pessoas, para poder, nas redes sociais, para poder levar a sua versão a respeito dos fatos. Todo processo legislativo, ele exige um contraditório, da mesma forma que o processo judicial. Nós também, nos processos judiciais, nós temos, obrigatoriamente, que ouvir as partes contrárias, para que só depois o juiz tome uma decisão. Assim também você tem no processo legislativo. É imprescindível que os deputados possam ouvir os dois lados, para que eles possam, então, ter uma boa avaliação do, realmente, do que procede, o que não, né, porque você sempre tem informações, às vezes, que não são completas, né, mesmo que sejam bem intencionadas, muitas vezes não são completas. E, portanto, você precisa ouvir as partes contrárias para poder chegar a esse resultado. Nós acreditamos que a mudança era ruim para o Ministério Público e, por isso, nós apresentamos, levamos até a Câmara e até a sociedade os nossos argumentos para demonstrar o porquê que essa proposta era ruim. Ricardo, nós acompanhamos aqui muito de perto, né, o Brasil inteiro acompanhou, né, e a gente acabou fazendo muitas matérias, cobrindo fatos, a questão da Lava Jato, né, por várias vezes, o então, né, ministro, então, o juiz Sérgio Moro, que era o comandante da 13ª Vara Federal do Paraná, ele esteve aqui em São Paulo, participou de eventos, ele sempre fazia uma analogia com a Operação Mãos Limpas na Itália. Então, ele apresentava lá os números e, ao final, ele sempre dizia o seguinte, houve uma reação após aquele cerco, né, da justiça italiana em relação à corrupção e também aos políticos, houve uma reação política, porque, claro, eles têm esse poder de alterar leis, propor novas, justamente, legislações. Então, isso aconteceu na Itália e a gente observa que essa PEC, inclusive, está sendo chamada PEC da Vingança. Você acredita, de fato, uma reação da classe política contra esse avanço que tivemos em relação à corrupção na Lava Jato? Sim, com certeza. A PEC surge, na verdade, de uma proposta do deputado Paulo Teixeira, do PT, e ela tem origem, na verdade, numa tentativa, num processo disciplinar, que ele requereu, junto ao CNMP, contra um dos membros da Lava Jato, em razão daquela apresentação que foi feita na apresentação da denúncia contra o ex-presidente Lula. E aquilo gerou uma representação no CNMP e foi arquivada. Depois, a Lava Jato, alguns membros acabaram punidos por outros fatos, responderam a outras sindicâncias e acabaram sendo punidos por outros fatos, mas não por aquele, até porque, embora você fazer uma apresentação em PowerPoint, naquele momento, pudesse ser uma inovação, isso, na verdade, é algo hoje do dia a dia de qualquer empresa. Então, não havia nada de ilegal naquele hábito. E, não satisfeito com o resultado daquele procedimento administrativo, é que surgiu a ideia dessa PEC. E, pretendendo com que o Congresso nomeasse o Corregedor do Ministério Público. O Corregedor é uma figura interna de todas as instituições. A magistratura tem Corregedores, o Ministério Público tem Corregedores, na verdade, não é um só, são vários. Cada Ministério Público, em cada estado, tem um Corregedor. Os Ministérios Públicos Federais também têm Corregedor. E o CNMP também tem. Então, quer dizer, na verdade, você tem vários controles que são feitos. E não está nas mãos de uma pessoa só. E, no CNMP, as questões ainda vão à votação do órgão colegiado. E, nesse órgão colegiado, a Câmara tem um representante, o Senado tem um representante, o Poder Judiciário tem dois representantes, um do Supremo e um do STJ, e mais dois representantes ainda da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você tem uma composição heterogênea. Há membros do Ministério Público também dentro do Conselho. Até porque o Conselho é do Ministério Público. Então, não é só pessoas externas. Mas, apesar de você ter um grupo de membros do Ministério Público, você tem exatamente essas pessoas de fora, de três instituições diferentes, mais até porque são dois do Judiciário, são dois do Legislativo, para que você tenha a maior transparência possível, para que você tenha exatamente essa demonstração de que não há nada a esconder. Quer dizer, os julgamentos são feitos sob a observação do Poder Legislativo, sob a observação do Poder Judiciário, sob a observação da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, dizer que não há controle sobre o Ministério Público, para a gente, soa realmente como algo insustentável. E por essa razão é que nós entendemos. Você não tem nenhum poder que tenha um corregedor externo. O corregedor da Câmara é um deputado. O corregedor do Senado é um senador. Isso é em todas as instituições. Porque só no Ministério Público isso deve ser diferente. Agora, Ricardo, em relação a uma autocrítica, a reclamação de que nós vivemos em um período de muita judicialização na política, que muitas vezes hoje o Ministério Público interfere diretamente na própria administração das cidades, entrando com várias ações contra prefeitos, governadores e outras esferas também. E muitas vezes aquilo é feito, vai para a imprensa, a imprensa faz a cobertura, denúncias são apresentadas, mas a justiça não acolhe tudo aquilo que foi apresentado pelo MP e há uma paralisia muitas vezes das administrações e também excessos. Como é que o senhor avalia esses excessos aí, essa judicialização da política também? Você veja bem, nós tivemos agora, recente, uma alteração inclusive na lei de improbidade administrativa. Por quê? Porque você tinha a previsão de punição por atos culposos que agora na nova legislação foi retirada. Você também tinha a questão de violação de princípios que na nova legislação também foi alterada. Então, você restringiu, na verdade, as hipóteses em que os atos do Poder Legislativo, do Poder Executivo principalmente, possam ser questionados. Então, com isso, você deve ter uma redução nos conflitos que nós estamos tendo. Agora, é preciso dizer o seguinte, o papel que o Ministério Público exerce é um papel semelhante, de certa forma, àquele que a imprensa exerce em relação à sociedade. A imprensa não consegue consertar os erros e as mazelas que existem no meio das relações sociais. Mas ela pode apresentar os casos que chamam atenção, os casos que estão errados. Para quê? Para que as pessoas tomem providência, para que a sociedade, na verdade, discuta esses casos e vá se ajustando, e vá se corrigindo. Então, o papel do Ministério Público é um papel exatamente de fazer essa advertência, de fazer a denúncia. Quer dizer, isso incomoda? Sim, é óbvio que incomoda. Certo? Porque quem está fazendo uma coisa errada não quer admitir isso, certo? Algumas denúncias podem, na verdade, serem improcedentes? Podem. Alguns dos fatos que, às vezes, são noticiados pela imprensa podem, às vezes, não ser exatamente aquilo? Pode. Você depois tem um processo exatamente para averiguar, para fazer a informação, colher mais dados, dar à pessoa que está sendo acusada a possibilidade de que ela presente a sua defesa. E a decisão final não é do Ministério Público. A decisão final é do judiciário. Então, quer dizer, nós não decidimos esses casos que nós apresentamos à justiça. Então, o nosso trabalho passa pelo confronto da ordem dos advogados, passa por decisão do Poder Judiciário, e a corrigedoria é um controle interno nosso. É um controle exatamente para a gente ver, em alguns casos, está havendo reclamação, vamos ver se realmente isso procede, se o profissional realmente errou, se ele precisa ser corrigido, se ele precisa ser punido, para que você tenha uma melhoria da instituição. Então, a melhoria da instituição vem tanto das reclamações externas, e a imprensa faz esse papel, muitas vezes apresentando reclamações, dizendo que esse ou aquele promotor exorbitou nesse tipo de caso, mas vem também por mudanças internas, como, na verdade, ocorre com cada um de nós. Nós estamos sujeitos à influência das outras pessoas, e estamos sujeitos, na verdade, à nossa própria reavaliação constante. Então, o corrigedor faz parte dessa reavaliação interna, não há sentido de que isso venha de fora, e nós tínhamos ainda um detalhe pior ainda, que era a possibilidade de anulação de atos de membros da carreira por parte de uma instância administrativa. Os atos dos promotores podem ser anelados pelo Poder Judiciário, ele está dentro do processo. Então, todo ato do promotor que interfere na vida de alguém, ele vai obrigatoriamente para a decisão do Poder Judiciário, com o direito, inclusive, primeiro da pessoa a se manifestar. Então, quer dizer, você tem a instância de correção e de regulamentação. E, no Brasil, nós temos quatro instâncias do Poder Judiciário. Nós temos controle, 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 sobre controle. Então, você criar mais uma instância interna dentro do Conselho, quer dizer, uma quinta instância para rever os atos de promotor, é excessivo, quer dizer, você não funciona, você não trabalha assim. Perfeito. Agradecemos, então, a participação do ex-promotor de Justiça, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, Ricardo Prado, conversando conosco, analisando essa derrota do ex-presidente Arthur Lira, a Câmara rejeitou mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito boa tarde. Eu que agradeço, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes.